Ministro, queria que o senhor falasse, voltando à transposição do São Francisco, propriamente dita, eu queria que o senhor falasse sobre os investimentos que foram feitos na obra durante a gestão do senhor no Ministério do Desenvolvimento Regional. Algumas pessoas falam que na sua gestão a obra já veio com 90% concluída, e hoje mais cedo ouviu o senhor em entrevista à CNN Brasil, esclarecendo que o projeto passou por modificações, e que portanto não foi apenas 10% que o governo Bolsonaro fez, teve outros investimentos que foram realizados. Eu queria que o senhor contextualizasse para a gente, dessa obra total da transposição do São Francisco, o que cabe ao governo Bolsonaro em termos de execução? Bom, primeiro essa obra não pertence nem ao governo Bolsonaro, nem ao governo do presidente Temer, nem tampouco o Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, quem quer que seja. Essa obra é do Estado e do povo brasileiro, em especial dos nordestinos, do Nordeste Centro-Entrional, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, que são aqueles que estão sendo atendidos, né, por essa infraestrutura hídrica tão importante que é a transposição e os seus canais acessórios. Para responder essa pergunta é importante dar uma contextualizada, Rebô. Essa obra, ela se inicia em 2007, mas ela começa a ser tratada em 1842, na época em que Adão Pedro II era o imperador do Brasil. Então, é uma discussão bastante antiga e um sonho longevo da população do Nordeste brasileiro. Durante o governo do presidente Itamar Franco, é importante que se faça justiça, o ex-ministro Aloysio Alves, ele levou a ideia e consolidou como uma ação do Estado brasileiro. Mas ela foi sobre a estada, na época em que Fernando Henrique Cardoso era presidente, graças ao trabalho feito pelos estados doadores, principalmente a Bahia e Minas Gerais. São estados fortes econômico e politicamente e que tinham receio, né, de que a transposição pudesse afetar a saúde do Rio. A obra se inicia em 2007, né, e durante 10 anos do governo do PT, nós escutamos, Tiago, de uma forma reiterada que mais de 90% dos investimentos foram feitos, que a obra já tinha funcionalidade, que aqueles que vieram depois tiveram muito pouco trabalho. Bom, nós vamos, obviamente, mostrar os dados, né, de forma absolutamente transparente, mas se você levar em consideração o São Francisco e a estrutura do PISF, o projeto originário eram 699 quilômetros. O PT, as administrações do PT, reduziram isso para 477 quilômetros. Por quê? Porque esqueceram o canal do Apodi, esqueceram o ramal do Salgado, que nós estamos licitando, abrindo a realização dia 2 de fevereiro, que contempla aquela região do Ceará na altura de Rússia, e também o canal do Agreste em Pernambuco, que foi iniciado em 2018 e totalmente concluído na nossa administração. Então, lá e só aí, são 1 bilhão e 600 milhões de reais para 2 milhões de pernambucanos. Além disso, se você pensar no complexo, porque não adianta você ter os dois eixos e você não ter a funcionalidade, quando o governo muda em 2016, apenas 16%, pouco menos disso, do canal tem a funcionalidade, tanto o eixo norte como o eixo leste. Então, eu vou repetir para ficar claro. Os dois eixos da transposição principais, o norte e o leste, quando termina o governo do PT, na transição da Dilma para o Temer, apenas 16% da obra tinha funcionalidade operável. E pouco menos de 50% é do total de recursos alocados, deflacionados, porque isso tem que ser corrigido, são oriundos desses 10 anos de administração de Lula e Dilma, 55% ou 54%. De lá para cá, nós temos hoje, entre canais acessórios e canais... principais, 3.160 quilômetros de adutores de canais e dos eixos principais. É bem diferente da obra que se iniciou em 2007. Na época, se pensava em contemplar 12 milhões de pessoas que moram no Semiárido. A obra agora contempla 16.470.000 nordestinos. Na época, se falava em 390 municípios, agora nós estamos falando de 540 municípios. E desse total, em termos de investimento anual, é neste governo em que a média é mais alta, em torno de 1.160.000.000, contra 1.130.000, 1.40.000 da época do PT e pouco mais de 900 milhões da época do Michel Temer.